Meu caríssimo presidente, muito obrigado às suas palavras elogiosas. Senhores senadores, senhoras senadoras, todos que nos assistem pela TV e pela Rádio Senado, na semana passada, a Igreja Católica escolheu seu novo comandante, dirigente, escolheu seu novo, seu principal dirigente. O Papa Jorge Bergoglio, ao ser escolhido, traz na sua escolha um conjunto de simbologias que considera importante aqui destacar. E faço isso, senhor presidente, e eu queria fazer questão de trazer aqui para o plenário artigo publicado no Jornal do Brasil do querido e caríssimo Leonardo Boff, teólogo da libertação e principal referência à teologia da libertação, falando sobre a escolha do Padre Francisco. Diz Leonardo Boff. Nas redes sociais, havia anunciado que o futuro Papa iria se chamar Francisco. E não me enganei. Por que, Francisco? Porque São Francisco começou a sua conversão ao ouvir o crucifixo da capelinha de São Damião lhe dizer Francisco, vai e restaura a minha casa. Olhe que ela está em ruínas. São Boaventura, Legenda Maior, inciso 2, 1. Francisco tomou ao pé da letra essas palavras e reconstruiu a igreja de Porcínúcula, que existe ainda em Assis, dentro de uma imensa catedral. Depois, estendeu, depois, entendeu que se tratava de algo espiritual, restaurar a igreja que Cristo resgatara com seu sangue. Foi então que começou seu movimento de renovação da igreja, que era presidida, na época, pelo Papa mais poderoso da história, Inocêncio III. Começou Francisco morando com os rancenianos e, de braço com um deles, ia pelos caminhos, pregando o Evangelho em língua popular e não em latim. É bom que se saiba que Francisco nunca foi padre, mas apenas leigo. Só no final da vida, quando os papas proibiram que os leigos pregassem, aceitou ser diácono, sob a condição de não receber nenhuma remuneração pelo cargo. Por que o cardeal Jorge Mário Bergoglio escolheu o nome de Francisco? Ao meu ver, foi exatamente porque se deu conta de que a igreja atualmente está em ruínas, pela desmoralização dos vários escândalos que atingiram o que ela tinha de mais precioso, a moralidade e a credibilidade. Francisco, portanto, não é um nome, é um projeto de igreja, pobre, simples, evangélica e destituída de todo o poder. É uma igreja que anda pelos caminhos, junto com os últimos, que cria as primeiras comunidades de irmãos que rezam o breviário debaixo de árvores, junto com os passarinhos. É uma igreja ecológica, que chama a todos os seres com a doce palavra de irmãos e irmãs. Francisco se mostrou obediente à igreja dos papas e, ao mesmo tempo, seguiu seu próprio caminho com o evangelho da pobreza na mão. Escreveu, então, o teólogo Joseph Hasencki, o não de Francisco àquele tipo imperial de igreja não poderia ser mais radical. É o que chamaríamos de protesto profético. Ele não fala simplesmente, Francisco inaugura o novo. Creio que o Papa Francisco tem em mente uma igreja assim, fora dos palácios e dos símbolos do poder. Mostrou ao aparecer em público. Normalmente, os papas e Hatzing, principalmente, punham sobre os ombros a mozeta. Aquela capinha cheia de brocados de ouro que só os imperadores podiam usar. O Papa Francisco veio simplesmente vestido de branco. Três pontos são de ressaltar em sua fala inaugural. E esses três pontos são de grande significação simbólica. A primeira disse que quer presidir na caridade. Isso, desde a Reforma e nos melhores teólogos do economismo, era pedido. O Papa não deve presidir como um monarca absoluto, revestido de poder sagrado, como prevê o direito canônico. Segundo Jesus, deve presidir no amor e fortalecer a fé dos irmãos e irmãs. A segunda deu centralidade ao povo de Deus, tão realçada pelo Vaticano II e posta de lado pelos dois papas anteriores em favor da hierarquia. O Papa Francisco humildemente pede que o povo de Deus reze por ele e o abençoe. Somente depois ele abençoará o povo de Deus. Isso significa, ele está aí para servir e não para ser servido. Pede que o ajude a construir um caminho juntos e clama por fraternidade para toda a humanidade, onde os seres humanos são, se reconheçam como irmãos e irmãs, mas não atados às forças da economia. Por fim, evitou toda a espetacularização da figura do Papa. Não estendeu os braços para saudar o povo. Ficou parado, imóvel, sério e sóbrio, diria. Quase assustado. Apenas se via a figura branca que olhava com carinho para a multidão, mas irradiava paz e confiança. Usou de humor, falando sem uma retórica oficialista, como um pastor fala aos fiéis. Cabe, por último, ressaltar que é um Papa que vem do Grande Sul, onde estão os pobres da humanidade e onde vivem 60% dos católicos. Com sua experiência de pastor, com uma nova visão das coisas, a partir de baixo, poderá reformar a cúria de centralizar a administração e conferir um rosto novo e crível à Igreja. Sr. Presidente, na verdade, a escolha por parte do Colégio de Cardeais do Papa Francisco, a escolha de Jorge Bergoglio, traz, de fato, um conjunto de simbolismos. O primeiro dos simbolismos é a escolha do Papa. A escolha não ter vindo de um Papa eurocêntrico, não ter tido a escolha de um Papa europeu. De profundo significado, ele poderia ser latino-americano, poderia ser africano. Ambos dialogariam com o canto do planeta, onde está a maioria dos pobres. Com o canto do planeta, o hemisfério sul, o hemisfério sul da Latinoamérica, o hemisfério sul da África. O canto do planeta, onde estão as maiores e enormes desigualdades. O canto do planeta, onde está a maior concentração da riqueza nas mãos de poucos. E a maior concentração da miséria nas mãos de muitos. Independente de qualquer outra conotação, somente a escolha de um Papa, do hemisfério sul do planeta, mais do que um Papa latino-americano, traz o significado de ser um Papa que vem dos explorados. Um Papa que conhece e reconhece o sofrimento concreto de um povo ao longo dos séculos. O segundo significado é, por ter sido um Papa latino-americano, e o primeiro Papa latino-americano da história, traz o legado de um Papa que vem de um continente que nasceu sobre a égide da exploração da espada e da exploração, por assim não dizer, o continente latino-americano é ocupado e colonizado. Sob as bênçãos da cruz e sob o poder da espada, índios são mortos, povos são destruídos, africanos são segregados de sua família. E esse Papa vem desse continente, que tem esse símbolo de ter sido exatamente um continente erguido sobre a égide da exploração, inclusive com a outrora autorização da Igreja. O segundo símbolo fundamental, importante, é que é um Papa jesuíta. Um Papa jesuíta, os jesuítas que têm um papel tão importante na Latinoamérica, os jesuítas que foram fundamentais no Conselho Vaticano II e os jesuítas que propagandiaram pela Latinoamérica a teologia da libertação, que mais que teologia de libertação, é a ideia de teologia dos pobres. É a ideia de uma teologia que compreende a Igreja e o seu principal compromisso, e esse é o principal compromisso da Igreja, seja o compromisso com os pobres. A escolha de um Papa jesuíta está lá no Evangelho, na passagem de Mateus, capítulo 19, versículo 24, a célebre passagem que é mais fácil passar um camelo pelo fundo do buraco de uma agulha, do que entrar um rico no Reino de Deus. A escolha pelos pobres está presente no Evangelho. A escolha pelos pobres está presente no começo da Igreja. É a Igreja, fundada sobre a ética cristã, que inicia-se rebelde, inclusive rebelde contra o grande império de então, o Império Romano, inclusive rebelde, subvertendo esse prédio e não sucumbindo, realizando as suas reuniões, as suas missas nas catacumbas e reiterando o nome de Igreja, não Igreja enquanto instituição sacrossanta, toda poderosa, que tem origem formal a partir do conselho de início, no século III, já era da Era Cristã e com a assimilação do Império Romano, da Igreja como sua religião oficial. Não é esta a Igreja que é suscitada pela escolha do Evangelho e pela Igreja do seu início, pela Igreja das Catacumbas. A Igreja das Catacumbas vem de ecléssia, do grego comunidade. A Igreja que se reunia nas catacumbas, a Igreja partia de um princípio primeiro elementar, era a comunidade que se reunia e a vida dessa ecléssia era em comunhão. Como muito bem diz Leonardo Boff, em um artigo que acabei de ler, a escolha de Francisco é dentro desse Francisco, surge, São Francisco de Assis, surge questionando a Igreja que começava a se estabelecer enquanto instituição. A visão de São Francisco era a visão do crucifixo que falava com ele e dizia, vai e reconstrói a minha Igreja. Vai e deixa claro que a Igreja e o que prego é uma Igreja que escolha os pobres e que possa agir pelos pobres. A terceira grande simbologia é a escolha de Bergoglio, de ter como nome e ser o primeiro a ter a referência de Francisco. e ter como nome a referência de São Francisco com todos os legados do que se representa a ideia na Igreja cristã de São Francisco. São Francisco é aquele que faz a escolha clara pelos pobres, que não frequenta os palácios dos imperadores e que se recusa como representante de Deus, como filho e representante de Deus, usar as vestes que separam a Igreja do seu povo. Mais que isso, essa escolha tem também, tem uma sinalização claramente de uma necessidade atual do mundo, a necessidade da defesa do meio ambiente. É o São Francisco, o São Francisco do passado que fala da reconstrução da Igreja, que trata Irmão Sol, Irmão Lua, que trata os animais como irmãos, que diz que deve-se amar a Deus, mas não se pode amar a Deus, se também não amar a sua criação. Essas duas simbologias também são bem atuais. No mundo em que vivemos claramente a escolha dos ricos, a escolha pela riqueza, onde a Igreja principalmente, ultimamente tem se burocratizado e tem se distanciado muito do povo. E um mundo atual, onde nós temos concretamente, onde nunca na história humana concretamente se destruiu tanto o meio ambiente. Não à toa, a imagem de um padre que também faz referência a São Francisco retoma a necessidade atual da Igreja ter um concreto compromisso com a preservação do meio ambiente. Isso conflita, inclusive, com posições que assumimos aqui no Congresso Nacional. Quando votamos um Código Florestal, que claramente significa, que claramente foi votado e apresentado aqui para entender os interesses do agronegócio nacional e para prejudicar a preservação ambiental em nosso país, nós estamos atentando contra uma obra da criação divina, que é a obra do Deus deve ser reverenciada tanto quanto a referência e reverência que devemos fazer a Deus. Esse padre, esse padre bispo de Roma, designado na semana passada, com tantos significados e assumindo como se não bastasse os significados da sua designação, assumindo a designação de Francisco, espero e quero acreditar que esse conjunto de simbologias dialoguem com o mundo atual. Nós precisamos muito, senhor presidente, desse diálogo. Nós precisamos do diálogo, primeiro, para compreendermos que vivemos em um... E a Igreja tem a obrigação cristã e histórica de apontar isso, de apontar que vivemos em um mundo de desigualdades e apontar concretamente que o que um norte-americano, um estadunidense, consome em um dia, corresponde em alimentos, corresponde ao que um africano leva um ano para consumir. Desigualdades tão antagônicas como essa é dever histórico da Igreja apontá-la. Espero que a indicação do Papa Francisco seja também um símbolo para a reconstrução e retomada do diálogo e da necessária aproximação da Igreja com os oprimidos e com os pobres. Ao contrário do que, inclusive, vi ser repercutido, vi ontem em alguns jornais uma torcida de repercussão de que a escolha de um Papa latino-americano significaria exatamente uma espécie de novo Voitila, um novo Carol Voitila, um novo Papa João Paulo II, que, dizem, um dos argumentos e sua designação no passado, teria sido, inclusive, articular a queda da chamada cortina de ferro do que estava em curso na União Soviética, na Polônia. Da mesma forma, alguns jornais repercutiram ontem que a escolha de um Papa latino-americano seria para ser apontado um necessário contraponto ao processo que está em curso na América Latina. Não vejo, não acredito, não aceito e não me parece que é essa a simbologia. Ao se escolher um Papa latino-americano que escolhe como denominação de Francisco, que significa a sua aproximação com os pobres e do compromisso da Igreja com os pobres e da preservação ambiental atual e necessária para o mundo moderno, ao contrário do que é dito, estamos dialogando com processos que estão em curso na América Latina. Porque o que está em curso, ainda pouco foi lido, o senador Cristóvão utilizou aqui a tribuna para fazer a leitura dos lamentáveis números do IDH de nosso país, da localização e do IDH do nosso país, neste mês, e apontou que dentre os países que estão à frente em índice de desenvolvimento humano, se encontra Venezuela, Cuba e a Bolívia. É bom que se diga aqui, e falo isso já para concluir, senhor presidente, é bom que se diga aqui concretamente que a entrada Bolívia e Venezuela melhoraram seus IDHs concretamente nos últimos dez anos. É fundamental que isso seja dito. Então, ao contrário do que é apregoado, a escolha de um Papa que tem, a indicação de um Papa que tem a escolha pelos pobres, significa fortalecer processos que estão em curso, que erradicam o analfabetismo, como erradicaram na Bolívia, que diminuíram a mortalidade infantil, como tem diminuído no Uruguai, como tem diminuído na Venezuela, como tem sido reduzida a níveis quase a zero em Cuba. Então, significa que tudo conspira no favor de nós construirmos o mundo, e esse é o significado central que me parece a escolha de um Papa que, no seu nome, já define qual é a sua opção preferencial pelos pobres. significa fortalecer processos de Estados nacionais que estão em curso, que erradiquem o analfabetismo, que promovam igualdade social. Significa dizer, e esse me parece que é o grande sinal que a Igreja dá com a escolha do Papa Francisco. Não é os ditames do mercado e do capital que podem prosperar em primeiro lugar, mas sim, a escolha sempre pelos pobres e pela construção de um mundo de igualdade e justiça social. Fazendo isso, a Igreja se aproxima cada vez mais dos mandamentos cristão e da sua escolha original, a escolha pelos pobres, pelos oprimidos.